Olá pessoal, bom dia, sou o professor José, professor de Kung Fu e Boca de Inês Internacional, faço parte da equipe do FADEMP, da Prefeitura Municipal Lorela, e hoje a gente vai mostrar algumas atividades feitas com atleta e aluna Lísia. FADEMP 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 O que é isso? O que é isso?